Olá! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar uma receita muito famosa minha, que já tem vídeo por aqui, mas eu decidi regravar com bastante detalhes, porque eu tenho certeza que se você fizer, você vai amar. Esse é o brownie. Mas antes disso, eu preciso fazer um adendo. Esse brownie, ele não é sem açúcar, tá? Ele leva açúcar e não tem substituição. Se você quer um brownie sem açúcar, procure por Brownie Low Carb aqui no canal mesmo, que você vai encontrar essa opção. Eu sou a Chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis e sou empreendedora e eu tô aqui pra simplificar esse universo pra você. Então vem comigo! O brownie é um bolo que ele tem que ser leve, cremoso, ter casquinha e não é um bolo embatumado, não é um bolo que não deu certo, tá? Então tem alguns segredinhos, eu vou fazer com você passo a passo pra que você aprenda de verdade. Vamos lá! Pra começar, você vai utilizar chocolate sólido, chocolate de verdade. E vai derreter esse chocolate com o óleo, pode ser no micro-ondas ou em banho-maria. Derretido esse chocolate, misture bem, você vai reservar o chocolate derretido. E agora você vai bater dois ovos com o açúcar. Eu estou usando aqui açúcar demerara e eu pulverizei esse açúcar. Pulverizar o açúcar é bater ele no liquidificador pra que ele fique bem fininho. Isso facilita na hora de dissolver junto com os ovos, tá? Então agora bata esses ovos com o açúcar muito bem, mas não precisa incorporar ar, não precisa dobrar de tamanho, é apenas pra dissolver o açúcar dentro dos ovos. Feito isso, coloque a mistura de chocolate com a gordura dentro desses ovos com açúcar e misture bem. Você vai ver que a mistura vai ficar um pouco mais pesada já, vai ficar diferente. Depois de misturar bem, você vai adicionar a farinha. A farinha que eu estou usando aqui é a farinha de arroz integral, mas você pode usar de arroz branco, pode usar aveia, amêndoas ou outra oleaginosa, tá? A quantidade da farinha nessa receita é pequena e ela não influencia tanto assim no resultado. Ela é só pra ajudar na estrutura do nosso brownie. Depois de misturar bem essa farinha na massa, você vai colocar a massa em uma forma que pode estar untada e enfarinhada com cacau pra não deixar o brownie branco, ou então, como no meu caso, colocar um papel manteiga. Esse papel, o que eu uso aqui é o encerado, porque ele descola muito mais fácil da receita, eu gosto bastante de utilizar, mas se você não tiver, você pode só fazer direto na forma com ela bem untada e enfarinhada pra não grudar, tá? A forma que eu estou usando aqui, ela tem mais ou menos 20 por 15 de tamanho. Então, feito isso, você vai colocar o brownie, então, na forma e vai levar pra assar. O meu forno, ele já tá pré-aquecido a 220 graus e é bem importante essa parte. Se você tem dúvida da temperatura do seu forno, coloque mais alto, porque o forno precisa estar bem quente quando o brownie entrarem. Então, você vai pré-aquecer ele por uns 20 minutos antes e aí, depois, você vai colocar o brownie lá pra assar. No meu forno, eu assei por 10 minutos. Talvez, no seu, mude um pouquinho o tempo, mas vai ficar nessa média se o seu forno estiver quente o suficiente, tá? O ponto correto do brownie é quando as laterais estão bem assadas e você consegue perceber isso porque tem leves furinhos e as laterais, elas começam a soltar da forma. Porém, o centro, se você observar, ele ainda tá molinho, né? Ele tem uma leve casquinha, se você colocar um palito aí, ele vai sair semi-cru, né? Semi-sujo, nem tão cru e nem tão assado como um bolo, porque a gente não quer que esse brownie vire bolo, certo? Se ele passar do tempo, você pode resfriar ele imediatamente. Feito isso, o seu brownie está pronto. Eu recomendo que você espere ele esfriar pra cortar, porque aí a gordura já tá mais estabilizada, o chocolate tá mais estabilizado e você consegue manipular com mais facilidade se ele tiver frio quando você cortar. E agora é só degustar o seu brownie, que fica aí incrível, com o interior super cremoso, uma casquinha deliciosa. Eu espero que você tenha gostado dessa receita que você faça aí. Marca aqui nos comentários quem vai fazer essa receita pra você. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.